Bom dia, turma. Deus abençoe. Vê se é hora de tá acordado. Aqui tem pra comer 7 horas da manhã. Macarrão aqui, não é minha cor de crete, essa praça da velha. Vai creta aí. Primeira refeição do dia, já vai me dar uma lomba. Não tem barco num trem desse. Vamos brindar a cachoeira, que vai dar ele agora. Como é que chama a cachoeira? Como chama a cachoeira? Sem nome. É poeira que é fininha. Tira foto. Não dá, vou. É 10. Volta um pouco, a gente sai às 7 horas. A gente chega nela 8 e meia. Aí a gente fica até umas 10 e meia. Uma hora e meia andando de barco sol. De meio dia, vai ser pegado. Andou meia hora de carro. Vai pra outra cachoeira agora, aqui em Santo Hilário. Olha o nome do trem. Esse rapaz deve ser muito graçado. Lembra teu nome desse. Ele era o palhaço da turma, ele estava do Santo Hilário. Tá bastante, tá mando as bandeiras de Bangladesh por aqui. Posso ver as pegadas deles. Oh meu Deus. Eu vou dar um pulo agora. Como o Zaqueu, eu quero subir. Toma coragem, cara. Nossa senhora. Eu aprendi esse salto com os incas. Os maias são otários. O trem é doido. Então chegou o primo. A turma é só retrato, mas é nada. Aí você arranca a touca, se joga é foto. O homem faz tudo por conteúdo. Esse é o lugar errado. Sei lá, eu souber prédio pra puxar prédio. Pegar umas pedras nele pra ver se cai. Preparar pra mandar um conteúdo pro vídeo descassetado. Se é subendo, desce mais não. Posso subir, senhor? Descer e desce. É, descer e desce. Desce bem fácil, na verdade. Isso, velho, que é doireiro. Boa noite, turma. Deus te abençoe a vocês. Por 17 horas da manhã. Meu macarrão me deu uma lomba. Agora eu vou dormir, né? Bater em retrato fazendo pose. Eu não entendo por que o povo faz pose pra bater em retrato. Por bater em retrato, na minha opinião, tem que estar do jeito que eu tô aqui. Eu tô de jeitinho assim, com a cara assim, ó. Então o retrato tem que ser de jeitinho, com a minha cara de jeito. Mas não, tem que fazer pose. Você não tá da jeito. Você chega no lugar e ninguém tá assim, ó. Rindo. Todo mundo tá assim, ó. Cara de merda. Cara de bosta, entendeu? Então eu sou contra fazer pose pra tirar retrato. Sou contra. Jiboias africanas estão por todo lado. A gente vai pra rampa do voo liso por lá de parapente. Eu tô até sem graça de falar com a minha irmã. Eu tô na vontade tão grande de cagar. Não vai ter jeito de parar pra cagar, não, porque... Ela não deixou nem tomar banho cedo. Vai encher o raio do saco, então, se eu pedir ela pra cagar. Aí, como eu tô sozinho, esse tá lá pra trás, acho que se eu apertar o passo aqui e andar um bocado pra frente, eu consigo cagar. Pássaros. Tem base num trem desse, pra o povo ficar jogando lixo. Guardar, né? Guardar pros outros. Jurei que era passarinho, eu tô filmando. Puta merda. Eu pensei que era passarinho. Minha irmã suviando. Pessoal da puta. Não dá pra cagar o meu cagão ainda. Que isso, alô? Não pode filmar as borboletas, não? Não, porque borboleta e flor é meu conteúdo. Cachoeira também. O seu. Ah, então... Então você tem a posse da borboleta e das... Tinha essas borboletas na sua bunda, então, também. Ô, qual que é a diferença de picape pra caminhonete? Com a montração. Eu nem tenho interesse, eu só falei porque eu sempre quis falar a palavra picape, né? Mas chegou aqui no topo do céu. Tô pertinho de Deus aqui. A turma aqui, ó, só parapente. Dias, vou dar um vortinho, desço. Será que você podia dar um vortinho desse? Vê lá. Sem pagar. Olha, eu vou, mas eu... É porque eu faço com a irmã. Ah, não é interessante. Pra que capacete, né? Você cai, racha a cabeça, né? Esse galho pra uma pipa, né? Mas na mesma coisa. Eu vi um rapaz que entrou na horta de um cara. Entrou em cima e foi correndo. Ele escapou o negócio. Entrou na horta? Na casa dos outros, assim. Mal, por que isso aqui tem a ver? Ele tá pulando esse trem e perdeu o controle. Ah, tá. Aí entrou na horta. E foi escalando a parede do trem. Foi mais tampalhado o mundo. Aí caiu na horta do rapaz. Brumou. Será que eu soltar a pipa, meu? Eu tô achando você aí. Tchau. Tem duas vezes lá. É uma saga. É igual pipa. Vou apagar aqui. Chamava no cerol. Ha, ha. Pô, aqui. Eu sou esporte. Escreta. Pipa. E eu só reza. O problema é se cair aqui. Eu não morrer, imagina. Tem que cair e morrer. Soft demais. É igual a pipa. A pipa. Olha. Que isso. Olha, vai caçar um almoço agora. Esse aqui não tinha parado de almoçar, né? É a natureza. Sinceramente, não aguento mais ver a natureza, não. Aqui, né, Clara? Esse aqui. Tá com a cor do cabelo do meu saco. Mas é verdade. Vou jogar meio que... Porque eu sou uma galinha. Não é todo dia que a gente vê isso aqui não. Prantação de mil. Ó, tantão. Uma aqui dá pra fazer pamonha, hein, sô? O que é isso? Mil no cu. Prontão de mil. Dá pra fazer uma selva pra pegar piau. Porque eu sou bruto na pesca. Três trilhas no mês. Eu lembrei que você pagou. Turma, eu tô aqui de noite fazendo um churrascão na casa aqui, ó. Essa casa aqui era mineira com força. Eu vou mostrar um bocado aí pra vocês. Vai pra você ver o tanque estranho bonito. E o minhote, eu vou mostrar pra vocês agora. Agora tá perdendo aqui. Fogão a lenha, ó. Bom demais. Café. Mal mió dele é esse aqui, ó. Não é nada. Vou até beber um goto d'água aqui. Esse aqui é bom demais da conta. Vê lá. É, eu tô doido, viu, turma? No. Pobre, eu ia ficar doido na casa dos outros. Eu vou andar que eu não tô de cagar. Vem na barizinha, parabéns, cara. Olha só ver estrela e conversa fiada. O papai é papo, o papinha é paparinho. Tchau.